A abertura dos Jogos de Inverno da Rússia mistura tecnologia aos talentos do esporte e das artes. O público adorou. O desfile das delegações, surgindo de um túnel no meio do estádio, foi inovador. A delegação brasileira, a maior enviada pelo país até hoje para Jogos de Inverno, foi ovacionada. O teto do estádio se transformou num imenso telão e tudo parecia flutuar. Um filme reproduziu a história da colonização até os dias atuais. A apresentação do tradicional balé Bolshoi antecedeu a entrada dos mascotes olímpicos, a lebre, o leopardo e o urso, que lembra bastante o ursinho Micha, dos Jogos Olímpicos de Moscou, de 1980. Eles entraram esquiando, patinando e sobre uma prancha de snowboard. A tocha olímpica foi carregada por gente famosa, entre elas a tenista Maria Sharapova e a campeã de salto com vara, Yelena Zimbaeva. Até acender a imensa pira olímpica.